O Luffy comeu uma comando mesmo tipo zoa mítica, modelo Nika, e eu juro pra vocês, ainda é estranho de falar isso. Enfim, os poderes de sua fruta, permitiram que o nosso pirata que estica, criasse variações de técnicas que são incrivelmente legais e poderosas, os famosos guias. E hoje nós vamos conhecer cada guia do Luffy, todos os seus poderes explicados, então sem mais de alongas, sejam muito bem vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Os guias do Luffy, basicamente são técnicas que o Luffy inventou a partir dos poderes só com o Manomi, e ele tira a vantagem aumentando suas capacidades físicas de formas diferentes, deixando ele muito mais forte, veloz e imprevisível. E o primeiro guia que vimos o Luffy usando na série foi o Gear Second. O Gear Second foi feito pela primeira vez no arco de Genes Luffy, aqui o Luffy aumenta o tamanho dos seus vasos sanguíneos, fazendo com que seu sangue flua mais rapidamente, bombeando mais oxigênio e nutrientes através do seu corpo e funciona basicamente como esteroides. E isso aumenta muito sua velocidade de poder, pois dessa forma o Luffy foi capaz de acompanhar os usuários da técnica Soru, que permite que seus usuários se movam de velocidades bastante altas, e sobrecarregar as capacidades defensivas da técnica Tekai que endurece os membros do usuário como ferro. Inicialmente Luffy ativou isso bombeando sangue pelas pernas para ativar o efeito em todo o corpo, mas após o time skip, ele mostrou também esse controle sobre o Gear Second e pode ativar em qualquer parte do seu corpo que ele quiser com apenas um braço por exemplo. E antes de seu treino de dois anos correr das trevas railing, o uso do Gear Second esgotava sua energia rapidamente e até mesmo ameaçava sua vida útil, mas atualmente seus efeitos negativos parecem ter sido reduzidos, justamente por conseguir ativar o Gear Second e apenas uma parte do corpo selecionada, ao invés de ter que ativar no corpo todo. O Luffy ainda criou combinações incrivelmente poderosas como o Red Hulk por exemplo, que é uma homenagem a seu irmão Wace. Ao usar uma combinação de Hakiri e Gear Second, o Luffy é capaz de socar seus oponentes com tanta velocidade e força, que faz com que seu punho se estende em chamas e queime seu oponente, que foi nomeado como já dito de Red Hulk. Adonamente em um ano, seu Red Hulk foi forte o suficiente para forçar o Kaido, um dos piratas mais fortes do mundo conhecido pelo seu corpo quase indestrutível, a literalmente ter que se esquivar do ataque. O próximo é o Gear Third. Aqui ao soprar uma enorme quantidade de ar em seu polegar, o Luffy pode inflar os ossos de uma parte específica do seu corpo, tornando-lhe gigantesco. E essas partes do corpo infladas são capazes de causar danos em grande escala, sendo capazes de romper paredes e grandes estruturas com facilidade extrema. Contudo, ele sacrifica a mobilidade por essa força. E o poder do Gear Third foi ampliado quando Luffy aprendeu a usar o Haki do armamento, e mais aprimorável ainda é quando ele infundiu o Haki do Rei durante o arco de One. Inicialmente o Gear Third faria que Luffy encolhesse pelo tamanho de uma criança para o seu uso, o famoso Luffy rebaixado, limitando temporariamente suas capacidades de luta para que seu corpo voltasse ao normal. No entanto, isso não acontece mais após dois anos de treino do Luffy tendo superado essa fraqueza também. Vamos agora com o Gear Force. O Gear Force foi criado durante o treino de dois anos do Luffy em Hosokaina, e foi visto pela primeira vez em Dress Hossa. E existe ao todo três modos do Gear Force, vamos conhecer todos eles agora. Ao soprar o seu braço, o Luffy infla os músculos de todo o seu corpo, e o cobre com o Haki do armamento, e assim assume uma das suas três formas. A primeira forma se chama Gear Force Baon Domain, e ele torna sua composição semelhante a uma bola de borracha, fazendo ele saltar o tempo todo. O Luffy é capaz de retrair os seus braços e pernas para dentro do seu corpo, e assim transfere golpes de poder devastador, além de poder mudar a direção dos ataques também. Sua defesa também aumenta com a maioria dos ataques ser batendo em seu corpo. A sua segunda forma se chama Tank Man, e torna o Luffy muito maior e aumenta suas habilidades defensivas, permitindo que ele as use como arma através do recuo, afastando seus oponentes com muita força. A terceira forma se chama Snake Man, e é mais magra e focada no ataque, e suas capacidades defensivas das outras duas formas. O Luffy recebe um tremendo aumento na sua velocidade, e frequentemente muda a direção dos seus ataques, para atacar seus oponentes em todas as direções possíveis. E vale lembrar rapidamente que ao utilizar o Gear Force, por consumir muito o Haki do armamento na forma, o Luffy ficará enfraquecido após sair da forma, e não poderá usar o Haki por 10 minutos até que ele recarregue. E usar o Gear Force várias vezes por um curto período, pode afetar muito o corpo do Luffy. E por fim, temos o incrível Gear 5. O Gear 5 foi criado durante a batalha de Onigashima, como resultado de Luffy despertado de sua Akuma-nomi. Dessa forma, seu corpo de borracha é fortalecido, e ele recebe muito mais liberdade, sendo capaz de inflar o seu braço e músculo sobre comandos, sem precisar soprar neles, o que lhe permitiu de ser apurrado no Kaidou em sua forma de dragão. E ao invés de se concentrar mais em se endurecer usando o seu Haki do armamento, ele assume um estilo de luta mais brincalhão, sendo capaz de transformar o ambiente ao seu redor, as mesmas propriedades de borracha que seu corpo tem, o que lhe permitiu desviar um Borobref, devolvendo o mesmo ataque para o Kaidou, e se transformar no terreno que ele estava em borracha. O Luffy ganhou técnicas como se transformar em um literal gigante, conseguiu segurar um raio e atacar o Kaidou, o golpe que ele chamou de Gom-Gom no Thunder, e até mesmo transformar o seu punho em algo tão absolutamente grande, que ficou maior que Onigashime inteira. E como dito, o Luffy chamou de despertar de sua ritora-ritonomia mitológica, modelo única de Gear 5. Os próprios Kurosi afirmaram que esse é o poder mais ridículo do mundo inteiro, sendo que o governo mundial buscava por isso há mais de 800 anos. O Gear 5 deu tanta liberdade ao Luffy, que está permitindo que ele enfrente Kaidou, e até mesmo possa venci-lo futuramente. E ainda tem muito mais coisa para ser mostrada e confirmada, e claro, iremos atualizando vocês todas as coisas novas que forem surgindo. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores, e valeu!